Uma voz Na escuridão Não há dor Na insolidão Sou o mar No meu olhar O céu aberto A palpitar No silêncio vês-tu Desta lua cheia Eu ainda ouço Essa voz No silêncio puro Do céu da primavera Pelas ondas estreladas Eu sigo a quimera Minha não Vai devagar Meu amor Não vou voltar Onde os verdes Vou abraçar Meu amor Além do mar No silêncio vês-tu Desta lua cheia Eu ainda ouço Eu ainda ouço Essa voz No silêncio puro Do céu da primavera Pelas ondas estreladas Eu sigo a quimera Eu ainda ouço 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 Uma voz Na escuridão Não há dor Nem solidão Sou o mar No meu olhar O céu aperto A palpitar No silêncio Veste Desta lua cheia Eu ainda ouço Essa voz No silêncio Não vou voltar Não vou voltar Eu ainda ouço Essa voz No silêncio Pudo Do céu da primavera Pelo dono De estrelados Eu sigo aqui Eu ainda ouço Eu ainda ouço O tempo Desta lua Eu ainda ouço Desta lua Do céu Desta lua E a torta De estrelas Desta lua Desta lua De estrelas Desta lua Desta lua Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto